Como é que a senhora se chama? Maria da Conceição Mons Alves, mais conhecida para a donação. A donação da pensão. A donação da pensão. E estamos aqui mesmo junto à pensão de Ferreira dos Êxeres. Sim. Donação, esta pensão foi construída em que ano, sabe? Talvez nos anos 50. Anos 50, do século passado. Do século passado, mandada com o estuposo Francisco Alfreio dos Santos, que era o dono disto. Mais conhecido pelo Sr. Limitada. O Sr. Limitada, exatamente. Que tinha aqui vários edifícios, aqui em Ferreira dos Êxeres. Tinha vários edifícios, tinha mercearia, tinha loja de franhas, tinha muita coisa aqui. Era um industrial aqui da zona. Era um grande empreendedor. Era, sim, senhor. E também tinha este edifício, que era uma pensão. Sim, sim. Sempre foi construído para pensão, sabe? Sim, sempre foi construído para pensão. Ele foi o primeiro, a primeira pessoa que teve a pensão por conta dele. Pois houve várias, pois houve várias pessoas que estiveram cá, ainda antes de mim. E como é que funcionava essa pensão, no tempo do Sr. Limitada? Isso não... Não tenho conhecimento. Não lembro disso. Porque é só o tempo do Sr. Limitada, depois é quando eu vim para cá, para explorar a pensão. Ele esteve a tomar conta deste edifício até que ano, sabe? Talvez até 70 e tal, porque eu vim para cá em 75. Em 75, depois entra a donação? Entre o meu marido e a minha tia de Olinda, que eram os donos depois da pensão. Eu era empregada. E estiveram aqui, portanto, a partir de 1975? Sim, sim, sim. E como é que funcionava? Funcionava com hóspedes diários, com mensais, com aperfeições de dormida e pequeno almoço de incluído. E funcionava como um restaurante que muitas pessoas vinham a almoçar e jantar aqui à pensão. Quantos quartos tinha esta pensão? Tinha 11 quartos. 11 quartos. Um com casa de banho privativa e os outros todos com casa de banho que dava para os outros quartos todos. Tras casas de banho para os outros quartos todos. Vinha aqui muita gente. Muita gente. Era um sítio... Era a única coisa que havia na altura. Exatamente. Era só aqui a pensão e o café do Sr. Américo. O café moderno. Portanto, refeições e tudo, era aqui na pensão e era no café do Sr. Américo. As pessoas vinham passar quanto tempo aqui na pensão? Eu tinha pessoas que vinham passar o mês de férias aqui. Muita gente que vinham umas de férias, 15 dias. Gostava muito, diz que era tudo muito sossegado. E então eu tinha pessoas... Durante o mês de julho, agosto e setembro, eu tinha sempre os quartos alugados a pessoas que vinham passar férias. Já vinham para o Rio nessa altura? Já vinham... Vinham, alugavam táxi, iam para o Rio e gostava muito de andar aqui para retombezas a passear porque isto era muito saudável. Conhece assim alguém, assim, mais famoso que tenha passado por aqui? Famosos, assim, passou um escritor, que eu agora não lembro de uma mulher, mas passaram muitas pessoas por aqui. Um escritor, agora, ainda hoje de manhã me lembrava o nome dele, mas agora não me lembro. Mas certo é que vinha, estava sempre a entrar e ia sair gente? Sim, muitas pessoas, uns senhores de Lisboa que tinham grandes estabelecimentos em Lisboa, que era o senhor Roberto e a esposa, o senhor Pocinho, um casal que era o senhor Pocinho e a esposa, que vinham todos os anos. O mês de julho era sempre para eles. Ficava aqui neste quarto da baranda. Vieram uma vez, a primeira vez que eles vieram cá, vieram para ficar dois dias. Ficaram neste quarto. Depois foram-se embora, ao fim de oito dias, voltaram, estiveram um mês. Gostaram tanto desta paisagem aqui que vieram ficar um mês. Nunca me esquece disso, porque foi logo nos princípios. E então gostavam muito da comida da pensão. Na altura ainda era a minha tia que fazia, era a minha tia que era a cozinheira. Como é que ela se chamava? O Linda. O Linda. Chamava-lhe a tia de Olinda. E ela é que era a cozinheira e eles gostavam muito da comida. Então ficaram dois dias a primeira vez e depois ficaram dois. E que comida é que fazia a tia de Olinda? Ou ovo de porco assado no forno. Ou franguinho assado no forno. Muita coisa. A jardineira fazia umas fatias recheadas com o carro. Também era uma delícia. Muita coisa. Muita coisa que se fazia. A época alta, era só na época alta que tinha mais clientes, naturalmente? Sim, na época alta tinha essas pessoas que vinham passar a peixe. E depois na época baixa? Na época baixa tinha os trabalhadores das firmas. Quando o ciclo foi feito, os trabalhadores que vieram para o ciclo vieram todos trabalhar para aqui, vieram todos dormir e ir comer para aqui, ficavam à semana ou ao mês enquanto o ciclo não foi feito. Isto se calhar em 1978, 70, 80, já que ter sido quando o ciclo foi feito e o ciclo, portanto, era contentor. Foi as pessoas que trabalhavam ali, as pessoas que vieram trabalhar lá, fazer a escola primária, as pessoas que vieram fazer o posto da GNR, todas essas pessoas foram clientes aqui da pensão. A quando foi a Sicarse, a outro lado... A Comalva, a Sicarse, os homens que andaram a fazer os isolamentos, as eletrificações, essas coisas todas, foi tudo ósseos aqui da pensão. Tinha sempre fregueses, João? Sempre, sempre, sempre. Tudo. Pessoas muito respeitadoras. Fiquei sempre com as minhas filhas e tive empregadas. Foi sempre tudo de... Tudo com muito respeito. Havia até festas? Havia festas. Havia casamentos? Muitos casamentos. Muitos casamentos, batizados. Eu própria casei aqui na pensão. Aqui tive as minhas filhas. Aqui foram batizados, os banquetes, foi tudo feito aqui neste salão, aqui por cima. Foi tudo. O salão tinha capacidade para quantas pessoas? Nós punhamos ali no salão e na outra sala lá dentro, se nada acabou 50, 60 pessoas. Era sempre... Isso tem fotografias desses casamentos e dessas coisas, tem fotografias. Depois, nas partes superiores, portanto, a pensão era só... Era só o primeiro andar. Era o primeiro andar. Depois os outros dois... Os outros dois... Pisos. Pisos eram casas particulares. Morou o doutor Paiva, morou a dona Maria do Carmo lá nas traseiras, morou o senhor André Dias, que morava aqui neste segundo andar, com a família, e morou... moraram aí muitas pessoas. Aquilo era apartamentos, iam saindo e iam vindo. Eram quantos apartamentos que existiam? Um, dois, dois, quatro, cinco. Eram cinco, seis apartamentos em cada bíceps. E havia até um que era... Era um T8, salvo erro. Era um muito grande. Era um era muito grande, tinha oito quartos. Oito quartos. Está no terceiro andar. Também já tivemos a explorar um durante algum tempo. que onde esteve o senhor das finanças, que era o senhor Graça, que esteve lá hospedado lá em cima, que não tínhamos quarto cá em baixo. Tivemos pessoas do tribunal, pessoas das finanças, muita gente, muita gente. E havia muita gente que também vinha à procura, depois, da comida da dona Sala. Também, também vinha à comida. Por exemplo, eu cheguei a fornecer comida para a escola. Eles vinham, não havia na altura cozinheira lá na escola. E então eu fazia aqui a comida. Eles vinham buscar aqueles tachos grandes, passavam aqui para as traseiras. Levavam os tachos para servir a comida lá na escola. E, além disso, vinham os alunos da escola comer a sopa. À segunda-feira era a sopa do rancho, sopa de feijão seco, com massa e hortaliça. À segunda-feira vinham comer a sopa de feijão. Todos os dias eu tinha sopa. E, além disso, eram as batatas fritas, os ovos estrelados e as salsichas. Vendeu muita batata frita e ovos estrelados. Muita batata frita. Eu não tenho quanto os quilos de batatas que eu quero que eu fritava. Porque, se calhar, os miúdos não gostavam muito da comida. E depois aproveitavam e vinham aqui. E vinham a batata frita. Era razoavelmente barata. E eles vinham comer aqui a comida. Quanto custava-se um prato? Eu já não me lembro, mas eu acho que era 2 euros e qualquer coisa. 2 euros não. Escudos. Na altura eram escudos. Agora já é difícil pensar no escudo. Agora já é difícil pensar no escudo, porque agora já me baralho. Mas vinha muita gente à procura do seu petisco. Muita gente. O que é que fazia assim de especial? Eu, de especial, fazia o peixe grelhado. Tínhamos um fogão a lenha que fazia o peixe grelhado, que era uma maradina em cima daquela chapa. Era o peixe grelhado, à segunda-feira, as sardinhas, também eram as sardinhas assadas. E muita gente vinha à pergunta desses petiscos. Viveu aqui 30 anos. 30 anos. 30 anos. Quem eram aqui os seus vizinhos? Meus vizinhos? Meus vizinhos é aqui a dona Lourdes, cabeleireira, que já cá estava quando eu para cá vim. Era o café do senhor Zé Domingos e do senhor João, que foram os proprietários, que a minha Carla era pequena e ia a correr comprar os laves ali ao senhor Domingos. E era aqui a dona Rosa, que veio depois também para aí. A dona Adélia aqui à frente. O senhor Rodrigues. Aqui a dona de Olinda, que dávamos, deramos no sempre todos muito bem. E eram os vizinhos daqui. Falou agora em nomes e negócios. Portanto, havia ali um café. Havia ali um café. Havia ali um café do senhor Zé Domingos. O café do senhor José Domingos. Agora, aqui... Havia ali o supermercado do meu kit, que era onde eu ia fornecer. Sim. Que eu ia pegar ali o meu kit. E era aqui uns correios também, ali perto. E aqui deste lado... Aqui deste lado era o senhor António Peixoto, que tinha o talho e mercearia. Também tinha ali um... Tínhamos aqui o recógrafo, tínhamos aqui o recógrafo à frente. Foi o recógrafo do meu casamento, que era o senhor Isidro. Que era aqui à frente também, estava aqui quase sempre. E era esta taz cá aqui, que foi sempre uma taverna. Sita que é agora a funerária. Havia aqui um bom negócio. Havia, havia bom negócio. Variável, variável. Havia um negócio variável. E é um sítio muito aprazível, porque nós aqui temos... Estamos aqui muito espaço. Estamos aqui uma... Tudo se dava bem uns com os outros. Era muito bom. Foi muito bom viver aqui tantos anos. E como é que foi, dona São? Como é que foi o dia 25 de Abril? Isso ainda cá não estava. Não, não. O dia 25 de Abril do ano 2005. Ai, o 25 de Abril de 2005 foi uma... foi emoção, foi tristeza. Foi o ano em que saiu daqui? Foi o ano em que saiu daqui. E porquê que saiu? E porquê que saiu? Que eles nunca pagaram nada. Todas as janelas que estavam lá caídas. Eu tinha que pôr para ter a minha comodidade. E eu morrei aqui ainda uns anos sem estar a explorar a pensão. Depois tive a oportunidade de vender uma casita velha que tinha ali abaixo, onde é agora os sanitários, bacana. Tinha ali uma casita velha que herdei da parte do meu marido. E vendi a casa e com as minhas filhas comprámos o apartamento lá em baixo e saímos daqui. Mas foi muito triste eu sair daqui. Ainda hoje sonho muitas vezes aqui com a pensão. Foi muitos anos aqui. Foi o nascimento das minhas filhas. Foi primeiro o meu casamento que vi para aqui e casei aqui. Foi o nascimento das minhas filhas. Depois foi a morte do meu marido. Assim uma coisa repentina. E tudo isso é só recordações que ficam para a vida. E depois fui lá para baixo. Também sou muito feliz lá em baixo. Tenho uma casinha pequena. Mas é a saudade desde aqui. Agora são. Mas dentro ou em breve, a pensão vai ganhar vida novamente. Ai, estou desejosa para ver isso. Estou desejosa para ver isso. Foi com alegria que viu este edifício ressurgir novamente. Com muita alegria e tenho pena de não poder eu ser a fazer eu isto. Porque se eu tivesse dinheiro era eu que fazia isto. Mas parabéns ao Sérgio, que ele está a fazer um bom trabalho. Está a ficar muito bonita lá por dentro. E ainda só vimos o princípio. A donação será sempre a donação da pensão. É sempre a donação da pensão. Toda a gente a conhece assim. E a minha carro é a mesma coisa. Às vezes falo para qualquer raça, eu venho da carro. Se eu disser que a Carla da Pensão toda a gente conhece. E depois saí daqui para trabalhar ali para a pastelaria. Onde já estou há 21 anos. E hoje... 29 anos. É uma grande pastoleira. Ajuda. Ajuda a dona Emília. Ajuda a dona Emília. É o braço direito da dona Emília. É, passo o que posso. Mas é... Eu gosto muito do trabalho que faço. Além de fazer também a parte de cozinha lá. Eu gosto... Agora já não, porque agora já estou reformada. Já me reformei. Mas quando posso, eu vou lá dar uma ajudinha. E ela fica toda feliz e eu gosto daquilo que faço. O que é que... O que é que... O que é que... O que é que... Que pensamento é que tem quando... Quando pensa na sua pensão? Olha, pensamento... Às vezes choro e outras vezes rio. Eu choro e fico pena dos tempos que aqui passei. E choro da alegria pelos momentos felizes que aqui vivi. Porque vivi aqui momentos muito felizes. E pronto, é assim. Muito obrigado, dona Sônia. Muito obrigada. Obrigada também. Muito obrigada.